O brócolis, ele também é uma proteína de excelente qualidade, ajuda a regular a insulina e o açúcar no sangue, uma porção de 100 gramas que tem apenas 36 calorias, além de ser rico em fibras e reduz o polesterol, possui compostos ativos que agem principalmente contra o envelhecimento, propriedades anticancerígenas contra câncer de pulmão, oronilama, por exemplo, era uma fonte riquíssima em vitamina A e C, faz bem para os ossos, para os dentes, excelente fonte de cálcio. Lembra o que eu falei do leite? Por um acaso a vaca, o leite dela tem bastante cálcio porque ela bebe leite? Não, porque ela come fibra, ela come verdura, ela come mato. Quanto mais verde, tem mais cálcio, tá? E mais fibras. O ovo, como eu falei, o ovo tem grandes propriedades. Na parte amarela tem colina, uma substância que turbina o cérebro e preserva a memória. Tem gente que fala, ah, não, você tem que comer só a clara, você fala dela. A clara abriga uma proteína chamada albumina, famosa para hipertrofiar, né, tonificar os músculos. Aqui, ó, ainda a gema, encontrada na gema, a lecitina, que dificulta a absorção do colesterol no intestino, né? Se a gente falar, ah, não posso comer a gema porque dá colesterol. E na própria gema tem uma substância chamada luteína e a zeaxantina, que tem dupla ação na prevenção de doenças dos olhos, como a catarata. Então, como a ovo, moçada, ele já vem embaladinho, né? Prontinho para a gente comer. Aqui, ó, algumas fontes de proteína e vocês vão perceber que a carne está lá embaixo, ó. Espinafre, 49%, couve, 45%, brócolis, 45%, couve-flor, 40%, champignon, 38%, salsinha, 34%, pepino, 24%, pimentão, 22%, repolho, 22%, tomate, 18%. E olha aqui as carnes, 26% de carne vermelha, 23% de carne branca e 12% o ovo. Isso, a proteína inteira, tá? Existe um complexo de proteínas e aminoácidos, ok? Então, é claro que tem que comer carne vermelha também, né? Aqui, nas verduras, não vai ter a creatina, por exemplo, tá? Então, tem alguns aminoácidos que tem nas carnes e no ovo e não tem nas verduras. Então, vamos ter equilíbrio.